O coronel Paulo Henrique Carneiro Leão Cardoso, comandante da oitava RPM, recebeu o título de cidadão honorário de governador Valadares. A solenidade aconteceu na noite de quarta-feira na Câmara dos Vereadores de Governador Valadares. O comandante da oitava região da Polícia Militar, Paulo Henrique Carneiro, foi homenageado com o título de cidadão honorário valadarense. E ficou bastante emocionado com a honraria, a justa homenagem dedicada ao coronel Paulo Henrique. Parabéns a ele em nome do time de jornalismo da TV Leste.